Olá Silvana, boa noite! Boa noite pra você e pra todo o pessoal que assiste a gente, acompanha Lagoa TV nesta noite de sexta-feira. E a gente vai trazendo as informações que são destaques da esfera policial de Lagoa Vermelha e também da nossa região. Aqui no nosso município, as últimas horas foram de patrulhamentos, abordagens e de fiscalizações. O principal fato é essa informação que a gente acabou recebendo. Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar acabam apreendendo um caminhão com mais de 200 mil maços de cigarro, o que pro contrabando significa um prejuízo de mais de um milhão de reais. Essas imagens que você está vendo vem da Polícia Rodoviária Federal, com unidade em Passo Fundo, e que acabou disponibilizando para a imprensa. Na noite de ontem, esta ação conjunta entre Brigada Militar e Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 200 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Dois contrabandistas foram presos. Um caminhão e uma caminhonete também foram apreendidos. Esta ação contou com base em informações do Serviço de Inteligência da PRF, onde foi solicitado o apoio da Brigada e montada uma operação para tentar localizar um caminhão suspeito que estaria vindo da região da fronteira transportando carga ilícita. Assim que foi realizado, repassado esta informação, foram montadas barreiras. E, segundo as informações, um caminhão Mercedes-Benz com carroceria do tipo Silo, com placas do Paraná, acabou estacionando em um posto de combustível no município de Sananduva. Dois contrabandistas, um que servia de batedor que estava numa caminhonete e o motorista do caminhão ficaram em um hotel. Diante desta informação, foi feita a busca no hotel, localizado os dois indivíduos, junto com um deles, a chave do caminhão. A polícia, então, foi até onde estava esse caminhão no posto de combustível e, após uma longa averiguação minuciosa, foi possível localizar dezenas de maços de cigarro que estavam, então, na carroceria desse caminhão. Diante do fato, diante desse flagrante, ambos foram presos. O caminhão, com toda a carga e também o veículo utilizado como batedor, foram apreendidos. E todos levaram, levados, né, à área judiciária, ou seja, à Polícia Federal, em passo fundo, aonde foi feito o registro desse flagrante. Segundo as informações, mais de um milhão de reais de prejuízo para o crime organizado, para os contrabandistas que acabaram sendo presos aí na noite de ontem. Informação que é o destaque para essa noite, Silvana e telespectadores da Lagoa TV, informações da área da segurança pública. Prometo voltar segunda-feira, às nove da manhã, na Rádio Lagoa FM, e à noite a gente retorna aqui no Telejornal. Até lá, bom fim de semana!